Você começou a correr e está sofrendo com uma dor chata na canela? Ou já corre há algum tempo e ainda convive com esse problema? Pois é, essa dor acomete boa parte dos corredores e eu vou mostrar algo que geralmente não explicam para você e que na maioria das vezes causa esse probleminha. Vem comigo! Olá, eu sou o Andrei Ashkar e hoje estou aqui para falar da dor na canela em corredores ou a tal da canelite. Aquela dor que pode aparecer na altura da canela tanto na parte interna quanto na parte externa da perna. Lembrando, se você ainda não fez sua inscrição no canal do Corrida Perfeita, faça agora! Toda semana tem vídeo novo aqui, mostrando para você os caminhos para uma corrida mais prazerosa, sem lesão e com mais desempenho. O botão está por aqui. Se inscreve agora! Voltando à dor na canela. Antes de pensar em solucionar esse problema, comprando um tênis novo, uma palmilha diferente ou fazendo exercícios localizados, como costumo recomendar na maioria das vezes, é importante você entender por que essa dor ocorre. É interessante você ter consciência sobre isso. Senão o risco dela voltar ou nem sumir é muito grande. A dor na canela em corredores é proveniente de um grande estresse localizado. E o que gera esse estresse? Basicamente seria o uso continuado e excessivo dessa estrutura. Bem, para falar desse estresse na canela, precisamos explicar a ação do impacto sobre o corpo. O impacto em si é o momento exato em qual dois corpos se chocam. Desse encontro é liberada uma energia em forma de vibração. Essa energia tem que ser dissipada de alguma maneira. Nessa dissipação, ela vai deformar ou deslocar o que encontrar na direção da sua força. Imagine o impacto onde de um lado temos um corpo extremamente rígido, como um asfalto, e que do outro lado tem quem? O nosso corpo. Quem você acha que ganha nessa batalha de deformar ou deslocar? O asfalto tende a ficar inalterado à ação. Então quem irá se deslocar ou se deformar? Será nosso corpo. E no nosso corpo, é importante que você entenda que nós possuímos dois tipos básicos de tecidos. Os tecidos elásticos e os tecidos plásticos. Exemplos de tecido elástico são os nossos músculos e tendões, enquanto os plásticos são os ossos. Tecidos elásticos são mais moldáveis e adaptáveis. Já os plásticos não têm muito essa capacidade. E a depender do nosso padrão de movimento, da nossa técnica de corrida, iremos exigir mais de uma estrutura ou de outra estrutura. Segura aí que eu vou falar desses padrões de movimento daqui a pouco. E entendendo o conceito de tecidos plásticos e elásticos, qual deles você acredita que está mais apto a se deformar? O que volta à forma inicial mais facilmente e após a deformação. Quem se adapta mais rápido ao estresse? Os elásticos, obviamente. Por essas razões, buscar a absorção do impacto utilizando mais seus músculos e tendões se torna uma opção mais eficiente e menos lesiva ao corpo. Para acionar músculos e tendões para absorção do impacto, devemos pensar no movimento das nossas articulações. Quando a ação é articular, há também o trabalho de tendões e músculos. Eles que fazem a articulação se movimentar. Quando essa galera toda trabalha em conjunto, quando as várias articulações trabalham em conjunto, quando o joelho se articula, por exemplo, há melhor a absorção do impacto na corrida. Entendido esse ponto básico, vamos avançar para a questão da dor na canela especificamente. E você vai compreender tudo bem direitinho. Quando você sente dor na canela na parte interna da perna, quem está absorvendo mais o impacto é o osso, um tecido plástico. Isso ocorre quando há pouca mobilização articular para absorver esse impacto. O tornozelo não se move no contato com o solo. Logo, quem absorve o impacto é o osso. Aquele movimento duro, né? Já a dor que ocorre na parte externa da perna acomete um músculo, um tecido elástico. Nesse caso, está ocorrendo maior mobilização articular para absorção do impacto. Ué, Andrei, absorvi o impacto usando mais articulação, deu ruim. Usei menos articulação, deu ruim. O que é bom, então? Aí a gente retoma a questão do padrão de movimento, da sua técnica de corrida. Ambos os casos de dor na parte interna ou externa da canela podem estar relacionados ao chamado overstride, que é nada mais nada menos do que aquela passada de corrida que começa o pé lá na frente. Essa situação naturalmente sobrecarrega seu organismo pelo simples fato de você estar se freando a cada passo. E especificamente sobre o osso, o estresse ocorre quando a entrada inicial do pé começa lá na frente do corpo e também com a ponta dele. Nesse caso, entrando de ponta de pé, é para não ter uma flexão plantar, né? Bota o pezinho de bailarina, certo? Percebe que o corpo vai de encontro ao solo de forma bastante rígida? O corpo fica duro, né? Não deforma, vai deformar de forma de vibração, sobrecarregando o osso. Já o estresse que ocorre na musculatura pode estar associado com a entrada do pé feita também à frente do corpo, porém apoiada com o calcanhar. Nesse caso, é promovido uma dorsoflexão. Puxa o pezinho para cima, o ponta do dedão para cima, beleza? Que o seu pé vem lá de trás, com essa ponta do pé já lá em cima. Antes mesmo da entrada do pé, já estamos acionando o músculo tibial anterior. Após o contato com o solo, ele continua trabalhando para absorver esse impacto inicial e também para ajudar na estabilização do peso do corpo sobre o pé. Seu pé ficar estável, ok? Isso também gera um grande trabalho muscular. Aí o corpo nos apresenta duas soluções. A depender de cada caso, ele se adapta e a dor some, ou ele não se adapta e quebra de vez, te impedindo até mesmo de correr. Ele pode se adaptar a uma técnica pouco eficiente, como esse pé entrando lá na frente e fortalecendo as estruturas envolvidas, ao que exige um certo tempo para acontecer. Por isso, a importância de você sempre receitar a evolução gradativa na prática da atividade, para dar tempo ao seu corpo, a ele se adaptar e não quebrar. O corpo vai se adaptar, às vezes, né? Nessa adaptação, vou recomendar a você a troca de tênis ou a compra de palmilha para você absorver melhor o impacto do seu mirador ou a realização de exercícios localizados para a canela, de modo a acelerar essa adaptação, deixando o seu músculo mais forte. Todas as soluções são justas até certo ponto. Lembra que eu te disse que correndo com o pé entrando lá na frente do corpo você está se freando a cada passo? Tudo uma questão de vetor de força. Lembra do velho Isaac Newton das aulas de física? Em sua terceira lei, conhecida como a lei de ação e reação, ele diz Para toda ação, sempre há uma reação de mesma intensidade e direção, porém, em sentidos opostos. A partir disso, se aplicamos uma força contra o chão à frente do nosso corpo, o chão aplicará a mesma força contra ele no sentido oposto. Então, essa força vindo contra o nosso corpo será absorvida mais uma vez, deformando ou deslocando ele. Deslocando até mesmo para trás, né? A depender da direção dessa força, ela pode nos atrapalhar ou nos ajudar no deslocamento durante a corrida. Ou atrapalhar menos. Quanto mais à frente do meu corpo eu posicionar o meu pé, maior será esse vetor de força contrária à direção do movimento pretendido. Resumindo, entrando com o seu pé lá na frente, além de causar maior estresse e aumentar a chance de lesão, você está gastando mais energia. Está se cansando mais. De outro lado, existe uma maneira de se deslocar na corrida sem colocar o pé à frente. Uma maneira mais eficiente e que não fará você se frear tanto a cada passo. Usando as leis da física de maneira inteligente, poderemos utilizar as forças que agem sobre o nosso corpo a nosso favor. Iniciando a passada justamente mais abaixo do centro de massa, abaixo do centro de gravidade. Assim, você utiliza tanto a gravidade como a força de reação do solo para impulsionar seu corpo à frente sem ocorrer a tal frenagem. E aí eu te pergunto, por que cargas d'água você vai continuar correndo do mesmo jeito e promover uma adaptação ao seu corpo que não o torna mais eficiente e que de certa forma causa mais estresse? Se adaptar a um movimento mais eficiente é bem mais legal do que se adaptar a o que não te ajuda muito. A depender do nível de estresse atual na região da sua canela, ao começar a promover essa mudança do movimento, a dor pode até mesmo sumir. Temos diversos relatos de alunos do programa Corrida Perfeita que ao seguirem essa recomendação de ajustar a passada, simplesmente resolveram seus problemas com a dor na canela. Então a minha dica é essa. Adapte seu movimento para a entrada do pé e correr cada vez mais abaixo do corpo. Buscando ou não um tratamento médico para a sua dor, trocando ou não de tênis ou fazendo qualquer outra coisa por tudo que já expliquei. Busque também, acima de tudo, um movimento mais eficiente. E agora que você entendeu que seu movimento influencia na sua dor na canela e acima de tudo na eficiência da sua corrida, não fique pensando que é só isso. Que é só pensar no pé caindo mais abaixo do corpo e pronto. Que tudo vai mudar. É importante você criar consciência sobre o teu corpo, sobre o seu movimento durante a corrida. Por exemplo, o posicionamento do seu tronco e da sua pélvica são fundamentais para melhorar o aproveitamento da gravidade, fazendo com que esse pé entre abaixo do seu corpo. Além dessa consciência corporal mais ampla na corrida, a mudança também exige treino e adaptação. Por exemplo, os alunos que contam com a ajuda da metodologia Corrida Perfeita para melhorar a sua técnica, executam dois tipos de treino muito importantes. Primeiro, eles executam um programa de treinos de força voltado para corredores, treinos específicos. Esses treinos adaptam o corpo para a mudança da técnica e melhoram a absorção do impacto pelos músculos e tendões. Outro treino essencial que nossos alunos fazem são as séries de exercícios educativos de corrida. Esses exercícios, feitos de forma consciente e bem orientada, educam o seu corpo para o novo padrão de movimento para que ele aconteça de forma natural. Quando falo para cair com o pé mais abaixo do seu centro de gravidade, mais abaixo do seu corpo e não à frente, muita gente me diz que não consegue, que tem que ficar pensando, que é difícil. Se você não treinar para o novo movimento ser natural, assim como é natural o que você faz hoje, será difícil mesmo. Tem que treinar. Um dos vários educativos que temos no programa e que auxilia nessa entrada do pé mais abaixo do corpo é o pendular para trás. Quando eu executo esse movimento de forma consciente, estou educando o meu corpo para que a passada comece abaixo dele ou o contato do meu pé seja abaixo no centro de gravidade. Então, entendeu a ideia dos educativos junto com os treinos de força e como eles vão ajudar você a adaptar seu movimento? Pois é, invista neles. É simples, não exige muito do seu tempo e vai trazer mudanças significativas, seja para se livrar de algum estresse no seu corpo, como o da canela, ou para sua corrida ser mais eficiente. Procure orientação especializada para ajudar você. Procure um profissional de educação física. Caso queira contar com a nossa ajuda, a minha metodologia de treino técnico para a corrida está no programa online Corrida Perfeita. Lá tem tudo o que você precisa. O passo a passo para o entendimento completo da ação do corpo na corrida, as séries de exercícios de força e as séries educativas. Tudo online e em vídeos, organizado num só lugar, para você fazer de onde estiver sem precisar de equipamentos, usando apenas o peso do seu corpo. Confira os detalhes no link que está aqui na descrição do vídeo e vem fazer parte comigo do Corrida Perfeita. Tem gente do mundo todo nesse movimento. Esse movimento de uma corrida mais eficiente e mais prazerosa. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro para você as causas das dores na canela relativas ao movimento durante a corrida. Deixe seu comentário dizendo o que achou e não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço, bons treinos e vamos que vamos rumo à corrida perfeita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho